Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, sim, mais um vídeo do meu canal e mais um ano, né, o ano novo, chegou 2019 e muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar e o meu canal não vai ser diferente. Bom pessoal, hoje a gente tem muito ao que conversar, ao que refletir e ao que desabafar também. E antes de começar isso tudo, por favor, eu queria pedir pra vocês me seguirem na minha rede social favorita, na minha rede social que eu tô mais ativo, que é o meu Instagram, eu deixo aqui meu usuário, por favor, vão lá, me sigam e aí vocês continuem assistindo esse vídeo. Bom pessoal, esse vídeo não tem roteiro nenhum, é realmente só um desabafo, uma abertura do meu coração pra contar pra vocês algumas coisas que aconteceram durante esse tempo e também pra mostrar pra vocês e falar pra vocês o que a gente vai ter em 2019. É, eu queria dizer que o canal não acabou, ele só deu uma pausa e ele tá retornando aos poucos. Se você já é inscrito no meu canal, você deve perceber que eu não posto vídeos há mais ou menos uns 6 meses e isso tudo se deve à minha rotina muito pesada que tava no meu doutorado. Pra quem não sabe, eu tô agora entrando no meu segundo ano de doutorado aqui no Rio de Janeiro, onde eu faço meu doutorado em ciências médicas e isso foi uma coisa que acabou mudando muito a minha rotina. Eu comecei a fazer vídeo lá em 2014 pra falar sobre intercâmbio, sobre ciência e fronteiras quando eu tava morando nos Estados Unidos. Eu fiquei lá quase dois anos, fiquei na Universidade Estadual de Nova York, postei uma série de vídeos falando sobre a minha universidade, sobre o processo de aplicação. Fui também pesquisador assistente na Harvard Medical School, onde eu fiz vários vídeos sobre essa minha estadia, esse meu tempo lá. Provavelmente você pode ter me conhecido também dessa época. E depois eu comecei a ver o quanto eu amava a parte de divulgação científica foi quando eu comecei a fazer vídeos de ciência. Eu retornei ao Brasil em 2015 e terminei minha faculdade no final de 2017. Em 2018 eu entrei pro doutorado direto, né? Então eu não fiz mestrado, eu fui direto pro doutorado. E foi aí que tudo começou, os vídeos eles começaram a perder a frequência até o momento que eu tava postando quase um vídeo por semana e aí eu diminuí pra 15 dias e depois um vídeo por mês e depois não tinha mais vídeo. E isso tudo aconteceu realmente, como eu disse no início do vídeo, pela minha falta de tempo pra poder produzir. Só que depois eu até tava com um pouco de tempo e aí entrou um grande problema. Eu não percebi que o canal era uma das melhores coisas que eu tinha na minha vida. Aqui, falar com a câmera, poder produzir coisas era uma grande terapia pra mim. 2018 foi longe de ser o melhor ano da minha vida. Foi longe de ser o ano que eu tive a minha saúde mental a 100%. Mas foi um ano de muito amadurecimento e de que ver algumas coisas, rever algumas coisas na minha vida. E agora eu comecei a perceber que eu tirei o meu melhor remédio, que era gravar vídeo. Eu na hora de distribuir as coisas que eu queria fazer, eu acabei vendo... Ah, não, fazer vídeo me dá muito trabalho. Realmente me dá muito trabalho. Mas eu acabei vendo que aquilo ali tinha que ir embora. E eu cometi um grande erro, porque eu tava sentindo muita falta disso. E se eu tivesse continuado, talvez eu estaria mais feliz do que eu tô hoje. E quando eu fui percebendo que a minha vida, ela tava se resumindo muito a tá 100% com a cabeça no meu doutorado, que é evidentemente normal, eu comecei a sentir falta de vocês. Eu comecei a sentir falta de poder me comunicar. Eu ainda encontrava, através de palestras, 2018 foi o ano que eu dei mais palestras na minha vida. Se eu não me engano, foram umas 14 por aí. E era muito legal esse contato. E as pessoas sempre me cobrando quando é que os vídeos iam voltar. Também eu tava produzindo podcasts, né? O Biomedcast. E eu vi o quanto que isso era importante. Esse contato que eu tenho com vocês aqui, através da câmera, é algo que me faz muito bem. Então, assim, eu nunca esperei no YouTube dinheiro, nunca esperei fama, nunca esperei sucesso, nada. A única coisa que eu esperava é que pessoas me escutassem. E aqui nesse canal, quase 30 mil pessoas me escutam, né, quando eu lanço um vídeo. E voltar pra mim esse ano significa muita coisa. Eu vou estar agora chegando no meu segundo ano de doutorado. Com certeza eu vou ter muito mais tarefa do que eu tive no ano passado. Só que priorizar as coisas, priorizar o que te faz feliz, é uma das metas pra mim em 2019. Obviamente, o meu foco total é a minha pesquisa, é o que eu faço no laboratório. Mas isso aqui tudo, vocês, essa camerazinha aqui, e todo esse outro lado da internet, vocês são também agora a minha prioridade. Então, uma coisa que eu posso falar pra vocês sobre reflexões, sobre coisas que a gente vai aprendendo, eu aí, daqui a uma semana mais ou menos, vou fazer 26 anos, não que eu tenha muita experiência pra passar sobre vida, mas é que vocês comecem a ver isso que aconteceu comigo, no sentido de vocês aproveitarem pra tomar decisões nas suas vidas, onde vocês não excluam completamente a fonte de felicidade de vocês. Uma das coisas que a gente não pode fazer na vida é depositar a fonte de felicidade em uma coisa só. Isso é um grande problema. A gente tem que saber distribuir. Mas quando essa fonte é muito forte, a gente não pode excluir. Então, é uma coisa que eu aprendi e não vou mais cometer esse erro, jamais. E agora, saindo um pouco de toda essa reflexão, o que eu penso pro meu canal em 2019, o que eu quero produzir pra vocês? Eu vou continuar produzindo o que eu gostaria de assistir no YouTube, sobre ciência e educação, basicamente. São as coisas que eu gostaria de estar assistindo, e eu acredito que o público também é muito parecido comigo. Então, eu vou continuar produzindo vídeos interessantes e curiosos sobre ciência. Eu vou continuar produzindo vídeos sobre artigos científicos, fazendo um pouco essa tradução desse conhecimento um pouco mais complexo pra vocês. E, é claro, uma outra coisa que tá bem alta hoje em dia no YouTube, que eu acho que é uma forma bem legal de trocar palavras com vocês, é lives, né? Então, eu quero fazer pelo menos algumas lives durante esse ano pra poder conversar sobre assuntos aleatórios e respondendo perguntas de vocês. E, dito tudo isso, eu quero dizer que eu tô muito feliz de voltar. E, na verdade, eu quero agradecer a todos vocês que continuaram comentando nos meus vídeos, continuaram me acompanhando nas redes sociais e mandando mensagem. Durante esse tempo todo, eu posso dizer pra vocês que eu não me senti sozinho nesse ano que foi uma montanha-russa. E, obviamente, eu quero pedir pra vocês deixarem sugestões de temas aqui no comentário desse vídeo. Esse vídeo, pra mim, vai ser muito importante, vai ser aí um retorno, né? Um ponto de retorno, né? Um ponto-chave na minha história do YouTube. Eu quero pedir pra vocês, então, deixarem comentários com temas que vocês gostariam de assistir aqui no meu canal sobre assuntos que vocês tiverem vontade de assistir. Podem comentar aqui que eu vou ter a felicidade de ler e aí pensar, né? Dependendo se muita gente estiver pedindo o mesmo tema, pode ter certeza que esse tema vai entrar aí na fila dos próximos vídeos. E as conclusões que vocês podem tirar, então, desse vídeo é a primeira que eu tô voltando. E a segunda, muito importante, é que é pra vocês nunca excluírem de verdade, de vez, a fonte de felicidade de vocês. Isso aqui era algo que me fazia muito bem. Eu vi que quando eu tirei, realmente, a minha vida não ficou como eu gostaria que ela estivesse. Esse canal aqui é muito importante. E eu espero que vocês continuem comigo, novas pessoas apareçam, e que a gente continue essa jornada da ciência maravilhosa por mais, sei lá, 10 anos, e aí, sei lá, até quando eu estiver muito feliz fazendo isso aqui. O que eu acredito que vai ser por muitos e muito tempo. Então tá, meus queridos e queridas inscritas, eu vou ficando por aqui, extremamente feliz de poder voltar, extremamente feliz de poder estar em contato com vocês novamente. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.